O TikTok quer facilitar a vida dos usuários que querem acompanhar de perto as atividades dos amigos na rede social. Uma nova aba vai servir como atalho para as páginas das pessoas mais chegadas. Vejam agora. O TikTok estuda fazer uma mudança em uma das ferramentas que estão à disposição dos usuários. Sai a aba Descobrir e entra a aba Amigos no menu que fica na parte de baixo da tela do aplicativo. Até o momento a mudança foi disponibilizada para pouca gente, mas a empresa diz que dentro de algumas semanas o novo layout vai estar disponível para mais usuários. Segundo o TikTok, a nova aba Amigos vai servir para que os usuários encontrem com maior facilidade os conteúdos das pessoas com as quais se conectaram. Em uma captura de tela divulgada no Twitter, a empresa mostrou que os usuários vão ver um banner com os dizeres assistir aos vídeos de seus amigos quando clicarem na nova aba Amigos. Caso tenha se conectado com seus contatos no TikTok, verá os conteúdos deles nessa página. Mas se não tiver se conectado ainda, a rede vai fazer sugestões para que o usuário se conecte com os amigos por meio dos contatos da agenda do smartphone ou do Facebook. A página também vai sugerir possíveis conexões com o botão de Seguir ao lado de cada nome que aparecer. A rede, no entanto, não detalhou quando essa nova guia vai chegar para todos os usuários. E os estudantes já podem se inscrever para o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. Quem tiver interesse tem até o dia 21 de maio para efetivar o registro. Assim como nas últimas edições, o Enem 2022 pode ser realizado na modalidade presencial e digital. Esse ano, o Inep disponibilizou apenas 101.100 vagas para a realização do Enem digital. Essas vagas vão ser preenchidas pelas primeiras pessoas que optarem pela modalidade. Vale lembrar que o Enem digital não pode ser realizado da casa do participante, mas em laboratórios de informática com acesso à internet. As inscrições devem ser feitas por meio da página do participante no portal do Inep. O valor da taxa de inscrição para os participantes que não solicitaram ou que não conseguiram a isenção da taxa é de R$ 85,00 e pode ser paga por meio de PIX, cartão de crédito ou boleto bancário. As provas do Enem 2022 estão marcadas para os dias 13 e 20 de novembro.